Bom dia galera, esse aqui é o Craft, tá? Numa versão aí mais vintage, pra quem curte uma motinha mais custom, vou mostrar a forração dele, as viseiras, ele vem com duas viseiras, tá? Além dessa viseira aqui, ele vem com mais uma cristal, que você pode colocar aqui, ele já vem preparado pra você colocar uma viseira bolha, ou somente uma palazinha, aquela pala pequenininha. Tudo isso é vendido separado, tá? Não vem junto com o capacete. O fecho dele é micrometro, tá? O acabamento é diferenciado num acabamento normal, ó. Ele tem um acabamento em couro aqui, ele tem um suporte pra óculos, esse aqui é o tamanho 58, tá? 56, desculpa. A pintura é brilho, um capacetinho bem legal. Quem quiser saber mais, o link vai estar aí na descrição, ou é só entrar em contato pelo WhatsApp, 011-99806-7042. Se quiser passar na loja, a gente tá na Paulista, 575, sala 203, esquina com a Brigadeiro. Um abraço.